A palavra de Deus diz assim em Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 8 Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês Em todas as minhas orações em favor de vocês Sempre oro com alegria Por causa da cooperação que vocês tem dado ao Evangelho Desde o primeiro dia até agora Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês Uma vez que os tenho em meu coração Pois quer nas correntes que me prendem Quer defendendo e confirmando o Evangelho Todos vocês participam comigo da graça de Deus Deus é minha testemunha De como tenho saudade de todos vocês Com a profunda afeição de Cristo Jesus Pai querido nós vamos meditar nesse texto logo mais Senhor São palavras do teu servo apóstolo Paulo De uma maneira tão emocionada e profunda Falando de pessoas e de uma igreja Que nesta hora Pai quando estivermos meditando nessas palavras O teu espírito se revele aqui entre nós E que a glória do Senhor possa ser percebida Tocada Que ela nos envolva E que nós possamos ter Senhor As manifestações da tua presença Enchendo o nosso coração da tua alegria É aquilo que eu oro Pai Agradecido em nome de Jesus Amém e amém Você pode sentar-se querido Nós temos estudado Começamos a estudar a carta de Filipenses E eu disse que essa carta é uma carta singular Ela foi escrita como uma expressão de gratidão A uma igreja que sempre estivera envolvida Com o sustento da obra missionária do apóstolo Paulo A igreja tinha sido formada como fruto De uma mudança repentina nos planos do apóstolo Ele tinha um projeto missionário na sua cabeça E Paulo era bem determinado nos seus projetos missionários Mas numa noite Mudando todos os seus planos Ele tem uma visão Ele vê um homem vestido com roupas da Macedônia E esse homem nessa visão diz a ele Passa a Macedônia e ajuda-nos E aquela visão fica uma coisa tão forte no coração de Paulo Que ele então diz Vou mudar todos os meus planos De hoje em diante nós estamos indo para a Macedônia E quando ele chega lá Deus o surpreende Porque ele não entende muito bem os processos Ele não entende muito bem o que é que Deus queria fazer E ele tinha uma estratégia missionária muito bem constituída Ele procurava uma sinagoga E ele então entrava naquela sinagoga Começava a pregar a palavra de Deus aos judeus Aqueles judeus que se convertiam normalmente eram expulsos da sinagoga E então ele começava um núcleo de pregação do evangelho aos gentios A partir dos judeus Mas quando ele chega na cidade de Filipos Ele descobre que não tem nenhuma sinagoga Ou seja, não tinha dez judeus naquela cidade Porque uma sinagoga só se formava com dez judeus E ele diz Senhor, eu tive uma visão E o Senhor me mandou vir para cá E como é que funciona isso? E aí a gente vê essas maneiras tremendas de Deus nos mostrar Que Ele é o Senhor da obra Ele é o Senhor da nossa vida Que Ele está no controle Que até quando os nossos projetos e planos parecem que não funcionam Ele não perdeu o controle Ele está agindo E aí Ele vai para a beira do rio Que era o lugar da oração dos judeus E Ele não encontra um judeu Mas Ele encontra uma mulher Que está buscando a Deus E Ele começa a evangelizar essa mulher E é a primeira convertida na cidade de Filipos E aquela mulher diz assim Olha, você está aqui de passagem Não, eu estou aqui para plantar uma igreja Então eu quero convidar você para vir para a minha casa Essa igreja vai nascer na minha casa Se é que de fato você acredita que eu me converti Como é que uma igreja vai ser fundada na casa de uma mulher Esse era o problema naquele tempo Se é que de fato você acredita que eu me converti E aí começa a igreja de Filipos E nesse movimento entre a visão, a conversão dessa mulher Aparece naquela cidade Uma vidente Cheia de demônios E aquela vidente começa a seguir Paulo naquela cidade E dizer Olha, vocês escutem o que esse homem fala Porque ele fala coisas de Deus Mas ela falava pelo diabo E Paulo começou a sentir aquele negócio no coração O que eu vou fazer? Essa mulher é cheia de demônios E está falando isso Vai virar uma bagunça no futuro Quando eu for embora Todo mundo vai achar que é tudo a mesma coisa E um dia cheio do Espírito Ele repreende os demônios no meio da rua E aquela mulher nunca mais consegue ver nada E prever o futuro de jeito nenhum Cria uma confusão com os donos dela Que ganhavam dinheiro com isso Mas ela é a segunda convertida da cidade Deus vai fazendo coisas tremendas ali E termina parte dessa história Porque a Bíblia não nos conta todos os detalhes Dizendo que ele está preso Por causa dessa confusão toda que surge ali Está na cadeia E de repente no meio do louvor O Espírito de Deus se manifesta E há um terremoto localizado É coisa tremenda isso É o segundo terremoto localizado O primeiro vai acontecer em Jerusalém Quando o povo de Deus está orando E o lugar treme E agora o segundo terremoto localizado Só acontece naquele lugar É lá naquela cadeia Onde Paulo está junto com Silas Adorando a Deus E as portas da prisão se abrem As cadeias caem Um terremoto acontece Aquele carcereiro fica desesperado Porque ele sofreria a pena de morte e a desonha Ele pega a sua espada para se matar E Paulo grita Não faça isso não, moço O que está acontecendo aqui É graça e poder de Deus Não é para a tua morte não Ninguém fugiu da cadeia Pode ficar tranquilo Isso aqui é para revelar a glória de Deus E esse homem se converte naquela noite Toda a sua casa é batizada Essa é a igreja que está nascendo Mas não são esses os únicos Que estão na igreja de Filipe Outros vão se convertendo E de repente essa igreja Que tem uma história toda peculiar Que confunde Paulo nos seus processos Porque é mover de Deus Do começo ao fim Essa é uma igreja que se torna A parceira missionária do apóstolo Paulo Onde Paulo vai Eles estão preocupados Eles estão orando Eles estão mandando as ofertas Quando eles sabem que Paulo Está passando por algum problema Eles mandam um emissário da igreja E agora que Paulo estava preso Na cidade de Roma Eles mandaram Epafrodito para lá Com uma oferta E disseram Epafrodito fica lá Nós vamos cuidar da sua família aqui Mas você fica lá para cuidar de Paulo E Paulo é abençoado pela vida de Epafrodito E depois de algum tempo Uma enfermidade de Epafrodito Paulo manda de volta Esse homem curado Para a igreja Com as notícias Da graça de Deus E é justamente Essas São estas notícias Da graça de Deus Que Paulo escreveu No livro de Filipense E ele escreve Com o coração cheio de alegria Agradecido a Deus Pela vida De pessoas que são parceiras Com ele No evangelho Nesses primeiros versículos Do livro de Filipenses Nós aprendemos Que pessoas significativas E cheias do Espírito Santo Sempre deixarão Marcas em nós Por isso Paulo faz esta oração De gratidão a Deus Pelos Filipenses E nos convoca A deixarmos Nas pessoas Por quem Com quem convivemos Marcas De louvor A Deus Mas como é que nós podemos Deixar Marcas de louvor A Deus Na vida das pessoas E aí Paulo Nessa oração Nessa palavra De gratidão Ele nos ensina Como nós deixamos Marcas de louvor Na vida dos outros Com quem nós convivemos A primeira coisa Que ele ensina É que Nós deixamos Marcas de louvor Quando A simples lembrança Que deixamos Nos outros Se tornam Motivos De gratidão A Deus E alegria Por isso Ele diz assim Agradeço A meu Deus Toda vez Que me lembro De vocês Em todas As minhas orações Em favor De vocês Sempre oro Com alegria Eu acho Que a melhor Ilustração Disso aqui Quem deu Foi a Dona Irã Agora há pouco Né? Quando ele Lembrou De uma senhora Você lembra O nome Da senhora Que ele lembrou? Florentina E ele disse Essa era De Jesus Mesmo Né? Então Essa Dona Florentina Eu acredito Que toda Vez Que a Dona Irã Lembra Da Dona Florentina Ele lembra Com um sentimento De gratidão A Deus No seu coração Pela vida Dela Você está Entendendo? Quem são As pessoas Que deixam Marcas De louvor Em nós Quando a Simples Lembrança Dessa pessoa Faz vir Dentro do nosso Coração Um sentimento Gostoso De que Deus Usou Essa pessoa Para deixar Uma marca Dele Da nossa Vida É interessante Que na nossa História De vida Há pessoas Que quando Nos lembramos Delas O sentimento Que temos É dor Você consegue Lembrar de uma Pessoa Que quando você Lembra Me dá até Um arrepio Que o sentimento É dor Mas há outras Que a mera Lembrança Gera em nós Vontade De agradecer A Deus Por essas Pessoas Nas nossas Vidas E é interessante Que não importa Se essas Pessoas Estão Perto De nós Se elas Estão Longe De nós Ou se Algumas Dessas Pessoas Inclusive Já partiram Para o céu Toda Vez Que a gente Lembra Dessas Pessoas Vem um Sentimento Bom No nosso Coração Dizendo Louvado Seja Deus Por essa Vida Que tem Deixado Uma Marca Boa No meu Coração É interessante Que eu Também Quando lembro Estava escrevendo Aqui Esse texto Eu fiquei Pensando Quantas Pessoas Passaram Pela Minha Vida E Quando eu Simplesmente Lembro Delas Me Traz Um Sentimento Gostoso De alegria E de louvor A Deus Algumas Mais Perto Algumas Que ficaram Mais Tempo Algumas Que deixaram Marcas Mais Profundas Algumas Que simplesmente Cruzaram Pela Minha Vida Eu Por exemplo Estava Estudando Esse texto E eu Não Deixei Não Podia Deixar De agradecer A Deus Pela Vida Das Minhas Avós Minha Avó Por parte De pai E Minha Avó Por parte De mãe A minha Avó Por parte De pai Era uma Conselheira As vezes Quando eu Tinha Problemas Eu Minha Avó Dormia Cedo E o Quarto Dela A janela Do quarto Uma Veneziana De madeira Ficava Para o lado Da rua Assim Então Se você Batesse Na veneziana Você estava Batendo direto No quarto E eu me lembro De algumas Vezes Que eu estava Preocupado Que eu estava Angustiado Ou quando Alguma coisa Acontecia E a vovó Já estava Dormindo Aí eu Ficava Batendo Na veneziana Da janela Dela E ela Abria A janela E dizia Que foi Ô meu Neto Entra Aqui E aí Eu entrava Direto No quarto Dela Meu vô Nem via Mas eu Entrava Por lá Por trás Essa época Eles já eram Bem velhinhos Vovô Morava Num outro Quarto Ela Dormia Num quarto Ela dormia Em outro Esse negócio De roncar Não roncar Sono leve E assim era E então A vovó Nem sabia Mas eu Já estava Lá No quarto E aí Ficava Horas E horas Ela tratando Meu coração Cada vez Que eu me lembro Da vovó Hermínia Que era o nome Dela Já falecida Eu lembro Com saudades E eu lembro Como alguém Que deixou Uma marca De louvor A Deus No meu coração Pelos conselhos Por a Acolher As lágrimas Por caminhar Com a gente Mas eu lembro Da minha avó Elisa A minha avó Elisa Era uma mulher De oração Era interessante Que uma das Umas das vezes Que estávamos Eu e Cleusa Visitando a minha avó No interior De São Paulo E nós dormimos Um pouquinho Mais E a vovó Levantava Muito cedo Vovó Quatro e meia Da manhã Cinco horas Da manhã Ela ia para a sala E aí A gente já Estava dormindo ainda E eu escutei Gente conversando E conversando E a conversa A conversa Não parava E passou uma hora Duas horas Eu pensei assim Olha devem Os meus tios Devem ter vindo aqui Visitar a vovó Estão conversando E eu estou dormindo Levantei Correndo E quando chego E quando chego Dou de cara Era a vovó Conversando com Jesus Batendo papos E conversando E falando da família E contando a história Do neto E contando a história Do filho E contando Dizendo Jesus abençoa E a gente ficou Eu e Cleusa Assim paradinho Ali na beiradinha Da porta Só ouvindo As conversas Com Jesus Como é que a gente Não vai lembrar Com saudade E não vai trazer Dentro do coração Marcas gostosas Disso Como a gente Não vai lembrar De pessoas Às vezes que passam Pela nossa vida Que não são Da nossa família Mas que deixam Essas marcas De louvor A Deus Alguns intercessores Pessoais Que a gente Pegava e dizia Olha ora por mim Ele dizia assim Um deles O irmão Antônio Gouveia Já falecido E ele dizia Não importava O que estava acontecendo Onde você está Eu disse Eu estou aqui Em tal lugar Já estou chegando Aí ele chegava Dobrava o joelho E orava por mim Gente Tem gente Na minha história E certamente Você tem gente Na tua história Que Deus Colocou De propósito Para deixar Para deixar Uma marca Dele De louvor Ao seu nome Simplesmente Porque essas pessoas Existiram Na tua vida E sabe Um exercício Gostoso É a gente Começar a lembrar O nome Dessas pessoas Lembrar As circunstâncias E reconhecer Que aquelas pessoas E eram Se estão vivas São Instrumentos De Deus Que deixam Uma marca Da graça Dele Uma marca De louvor Na nossa vida Paulo está dizendo Toda vez Que eu me lembro De vocês E eu acho Que essa não era Uma lembrança Coletiva Em que ele Lembrava de Lídia Em que ele Lembrava do carcereiro Em que ele Lembrava de Epafrodito Que a gente Não sabe Como é que ele Se converteu E de outros Que estão lá Naquela igreja Ele vai dizer Assim Eu sinto Profunda alegria Porque eu Trago no meu coração As marcas Da vida De vocês Que me fazem Louvar a Deus Agora O desafio Que esse texto Nos dá É que De tempos Em tempos Nós precisamos Lembrar disso Sabe por que É importante Lembrar As marcas Que Deus Já deixou Na nossa vida Através de pessoas É porque Muitas vezes No meio Das batalhas E das lutas Que a gente Está enfrentando A gente A gente se sente Sozinho Quem já Não se sentiu Sozinho No meio De uma tribulação Fala a verdade Já se sentiu Sozinho No meio Da tribulação Quantos Aqui Já tiveram Aquela Sensação Esquisita Dizendo assim Será Que Deus Está ouvindo A minha oração Levanta a mão Aqui Já sentiu Isso Já E quantos Já sentiram Assim Eu não sei Não Parece que A minha oração Está batendo No teto Não vai Até o céu Já sentiu Levanta a mão Deus colocou Essas pessoas Na sua vida Para você Lembrar Sempre Sempre Que de maneiras Mais inusitadas Mais estranhas Ele tem passado E deixado Uma marquinha Da presença Dele na tua vida Concreta Real Palpável Memorável Que tem nome Só para dizer Você é meu filho Amado E não me esqueci De você Agora Sabe por que é bom Lembrar isso? Tem uma segunda razão É porque Cada vez Que a gente Lembra Deus está Dizendo Para a gente Assim Eu Te escolhi Para ser Marca De louvor Na vida De alguém Eu Te escolhi Para ser Marca De louvor Na vida De alguém E aí Com exemplos Concretos Que Deus Já colocou Na nossa vida De gente Simples Como a dona Florentina Ou como Os seus Que marcaram A tua vida A gente pode dizer Sabe de uma coisa? Eu vou imitar Essa pessoa Eu vou copiar Essa coisa Boa Que essa pessoa Tem feito E sabe De uma maneira Muito simples Fácil Porque você tem Um exemplo Concreto Você se torna Uma marca De louvor Na vida Dos outros E sabe O que é interessante? É que Quem Recebe A marca Entende Facilmente Quem é Quem é A marca Mas Quem Deixa A marca As vezes Não compreende Que deixou A marca Porque é Tão simples É tão Pequenininho É tão Natural Mas só Isso E aí E aí a gente Vai entendendo Essa dinâmica Santa Do evangelho Que é pegar Gente simples Gente cheia De graça Que por onde Passa Com seus atos Simples Vão deixando Marcas De louvor Eu queria Propor Para você Nesse primeiro Ponto Desse sermão Um exercício Primeiro Que você Tente Lembrar Algumas Pessoas Que deixaram Marcas Abençoadoras Na tua vida Se essas Pessoas Estiverem Vivas Faça um Contato Com elas Se você Puder Telefonar Telefone Se você Não puder Telefonar Mas puder Mandar Uma mensagem Mandar Uma carta E rememora E louva Deus Por essas Marcas Segunda Parte Do exercício É que você Pergunte A Deus Senhor Para quem Eu posso Ser hoje Uma marca De louvor No teu nome E se de todo Você Não tiver Essas pessoas Já partirem Já tiveram Partido Para a glória Dobre o teu Joelho E diz Senhor Muito obrigado Porque até Quando eu Não percebia Que o senhor Estava Perto O senhor Mandou Alguém E diz o nome Só para dizer Que se importa Comigo Era isso Que Paulo Estava dizendo Eu estou aqui Preso Em Roma Tem um soldado Da guarda Pretoriana Do meu lado Direito Com uma Algema Presa na mão Tem um Soldado Da guarda Pretoriana Do meu lado Esquerdo Com uma Outra Algema Na mão E tem mais Dois soldados Da guarda Pretoriana Guardando As portas Para que eu Não fuja E nesse lugar Em que eu Não posso Nem escrever Que eu tenho Que ditar As cartas E que as vezes O tempo Vai demorando E a gente Acha Que está Sozinho O senhor Mandou aqui Um homem Chamado Epafrodito Representante Da igreja De Filipos Daqueles Homens E mulheres Por onde Eu passei E vi o evangelho Crescer Só para dizer Que eu não estou Sozinho Ele ficou Aqui comigo Passou pelas lutas Junto comigo E até Me sustentou Nessa hora De luta Louvado Seja O seu nome Porque eu não estou Sozinho Querido Você não está Sozinho A promessa Do senhor Jesus É essa Eis Que estou Convosco Todos Os dias Até quando Até a Consumação Dos séculos Por isso Deus deixa Marcas de louvor Na tua vida E por isso Deus te Convoca De uma maneira Simples A ser Marca de louvor Na vida De alguém Segunda Coisa Que eu aprendo Olhando para Esse texto Vai aparecer No versículo 5 E Paulo Diz assim Olha Eu louvo Ao senhor Toda vez Que eu me Lembro De vocês E ele Diz assim Por causa Da cooperação Que vocês Tem dado Ao evangelho Desde o primeiro Dia Até agora Nós podemos Ser marca De louvor Na vida De outras Pessoas Quando aprendemos A ser Cooperadores Com Deus Para a construção Do propósito De Deus Na vida E na obra Das outras Pessoas É interessante Que as vezes Nós imaginamos Que somos Cooperadores Com Deus Quando Deus Nos chama Para fazer Alguma coisa Que tem a ver Com o nosso Ministério Pessoal E a gente Entende Que esse Dom Esse talento Essa Qualidade Ele colocou Na nossa vida E a gente Está investindo No reino Então nós Nos tornamos Cooperadores Com Deus Mas Paulo Está colocando Uma coisa Diferente Ele não Está falando Do seu Ministério Pessoal Ele está Falando De você Ser Cooperador Com Deus Na construção Do propósito De Deus Na vida E na obra Das outras Pessoas E aí O que ele Está passando Para a gente É um sentimento Diferente De responsabilidade Eu e você Somos responsáveis Pelos propósitos De Deus Não somente Em nossa vida E no nosso Ministério Mas na construção Do propósito De Deus Na vida E na obra De outras Pessoas É tremendo É tremendo Isso Se eu Como pastor Eu só Só me importar Com o crescimento Dessa igreja Com a ampliação Do nome Da primeira igreja Batista De Curitiba Com os projetos Da primeira igreja Batista Então vou dizer Para você Que vai chegar Uma hora Que Deus Vai dizer Para de ser Orgulhoso Pascual Porque você Não entendeu Ainda Que eu te coloquei Aí para ser Cooperador Comigo Não somente Nas coisas Que eu dei Para você Fazer Mas eu quero Que você Se sinta Responsável Por aquilo Que outros Estão fazendo No meu nome E que você Tem que ser Parceiro Com eles E aí Queridos Quando a gente Começa a falar De missões Quando a gente Começa a falar De projetos Missionários Quando a gente Abençoa a vida De uma pessoa Desinteressadamente Eu não vou ganhar Nenhum membro Nenhum adepto Mas simplesmente Porque esse aqui É homem de Deus É mulher de Deus Ou porque Deus Tem um propósito Na vida dele Então eu comecei A entender O que significa Ser Cooperador Com Deus E é para isso Que Deus Está nos chamando Para sermos Cooperadores Com Deus Tem um livrinho Que eu gostei Muito de ler E alguns Anos atrás Deus me deu A alegria De dar Para cada família Da igreja Um exemplar Conseguimos levantar Uma oferta E muitos Dos irmãos Já leram Esse livro Chamado Fé e Finanças Quantos já leram Esse livro aqui Fé e Finanças Só isso Tem que dar Para mais Gente Quem sabe Você possa Dar o teu Para mais Alguém ler Esse é um livro Que conta Histórias Missionárias Histórias Do sustento De Deus Na vida Dos missionários E tem uma História Que está lá Nesse livro Que me chamou Atenção Era de um Casal jovem De missionários Estavam passando Uma grande Dificuldade Financeira E eles tinham Uma lata De leite Em pó Para o nenê Que mamava Uma Uma só Era a última Não tinha mais E tinha um Outro casal Que também Tinha um Nenê E que não Tinha Nenhuma Lata E aí Eles começaram A entrar Num dilema Tremendo Porque se eles Pegassem E repartissem Aquela Lata Com a outra Pessoa Não ia durar Nenhuma semana Aquela lata E então Eles não Sabiam Quando viria O suprimento E disseram Bom Acho melhor A gente não contar Para ninguém Que tem uma lata De leite Em pó Aqui em casa Mas aí Quando eles Começaram a orar O Espírito Santo De Deus Disse assim Olha Sou eu Que sustento Você E sou eu Que sustento O outro Casal E nesse Momento O meio Para o sustento Daquela Criança Eu escolhi Você E você Vai ter Que ser Cooperador Com eles E eles Entraram Nessa Batalha Até que Eles Entenderam Que eles Eram Cooperadores Porque Deus Naquele Momento Queria usar A lata De leite Do filho Deles E eles Vão lá E dividem A lata E é Interessante Que no Meio Desse Tempo Enquanto O leite Está Acabando O Deus Que Falou Para eles Serem Cooperadores Foi O Deus Que Cooperou Com os Dois Casais E chegou Abundância De leite Para os Dois No Tempo Certo Porque O Suprimento Estava Lá Para aqueles Dias E a Coisa Que a Coisa Que a Aprendendo Aqui É Que existe Um Princípio Bíblico Que tem A ver Com Essa Cooperação Cooperação No Reino Gente É Coisa Tremenda Porque Porque Há Porque há Rei Há Um Senhor Há Um Todo Poderoso Deus Que está Regendo Tudo E ele Está Trabalhando Com a Minha Vida E com a Sua Vida Para entender Que há Propósitos Maiores Do que Aqueles Que nós Elegemos Para nós Mesmos E ele Diz Estou Te Chamando Para ser Parceiro Comigo Do meu Propósito Não só Na tua Vida Mas na Vida Das Pessoas E esse Princípio É o Princípio Que Paulo Vai descrever Em 2 Coríntios Capítulo 9 Onde ele Diz Assim Lembrem-se Aquele Que semeia Pouco Também Colherá Pouco E aquele Que semeia Com Fartura Também Colherá Fartamente Cada um Dê Conforme Determinou Em seu coração Não com pesar Ou por Obrigação Pois Deus Ama Quem Dá Com alegria E Deus É poderoso Para fazer Que lhe seja Acrescentada Toda a graça Para que Em todas as Coisas Em todo O tempo Tendo Tudo Que é Necessário Vocês Transbordem Toda Boa Obra Como está Escrito Distribuiu Deu Seus Bens Aos Necessitados A sua Justiça Dura Para Sempre Aquele Que Supre A semente Ao que Semeia E o pão Ao que Come Também Lhe Suprirá E multiplicará A semente E fará Crescer Os frutos Da sua Justiça Vocês Serão Enriquecidos De todas As formas Para que Possam ser Generosos Em qualquer Ocasião E por nosso Intermédio A sua Generosidade Resulte Em ação De graças A Deus Eu acho Tremendo Esse texto Paulo está falando Da vida dele Paulo está falando Do projeto Missionário Paulo está falando Da minha vida E da sua vida Ser cooperador Com Deus É entender Que Deus Está no controle De todas As coisas E que nós Trabalhamos Para o seu Propósito E alguns Desses propósitos Não estão No meu controle Mas eu vou Ser parte Daquele Daqueles Que vão Se juntar Aquele Que tem controle Para abençoar Pessoas E Deus Vai cuidar Dos processos E se a gente Entende isso E quanto mais A gente participa Disso Mais Deus Nos abençoa Porque a gente Consegue ser Alguém Que compreende A economia Do reino De Deus Está entendendo? Eu estava Meditando Nesse texto E a gente Vai ficando De cabelo branco Não é? E é complicado Ficar de cabelo branco Difícil Não é? Porque a gente Sabe Que o tempo De vida útil Produtiva Da gente Está diminuindo E a gente Começa a fazer Uns negócios Diferentes Quando fica De cabelo branco A gente vai Fazendo a conta Ao contrário Não é? Quantos anos Mais ou menos A gente tem De vida útil Produtiva Olha Eu acho Que eu Não é Dô conta Assim Mas e tal E etc E sabe Isso começou A ficar Durante algum tempo Uma preocupação Muito grande Na minha mente E outro dia A gente estava Lendo esse texto Junto eu E Cleusa E ela falou Está vendo? Está aí a resposta Está aí a resposta Se a gente aprender A viver isso Com maior intensidade Deus está cuidando Da gente Porque assim Como nós somos Cooperadores com ele Nos propósitos Dos outros Deus vai levantar Outras pessoas Para serem cooperadores Com ele Naquilo que tem a ver Com a nossa vida E essa é a dinâmica Do reino É isso que Que Paulo está ensinando Se eu semeio pouco Eu vou colher pouco Não porque Deus queira que você Dê o seu dízimo As suas ofertas Não É que você Passa a entender A economia do reino E você é cooperador Com alegria E Deus diz Vou abençoar Esse meu ser Vou abençoar Dessa maneira Daquela maneira Vou abrir essa porta Vou fechar essa porta E assim As coisas de Deus Vão acontecendo Na nossa vida Ser instrumento De Deus Que revela O cuidado Prático Do Senhor Para com as pessoas E para com a sua obra Sempre será motivo De gratidão E louvor A Deus Mas para isso Deus tem que mudar O nosso coração Porque muitas vezes Nós somos aqueles Que sempre esperam A cooperação Senhor Quando é que vai vir O socorro Senhor Quando é que vai vir A resposta Mas que temos Muita dificuldade De cooperar No pouco Ou no muito De repartir Ainda que seja A última lata de leite De servir Ainda que a gente Esteja soberbado De serviço De semear amor Mesmo quando eu preciso Receber amor De dar cuidado E graça Quando eu estou Ansioso Para receber cuidado E graça De repartir Os recursos Materiais Desprendidamente Simplesmente Porque Somos parceiros De Deus Enfim Quando a gente Aprende a economia Do reino Muda o nosso coração Se você Olhar para a sua vida Você vai perceber Que Deus Tem usado Várias pessoas Cooperadoras Para abençoar A sua vida Eu tenho descoberto Que ninguém Chega onde está Sem a bênção De alguém Teve alguém Que te ajudou A estudar Teve alguém Que te ajudou Numa colocação Do emprego Que você Não sabia O que fazer E foi lá Sentou do teu lado Te ensinou Que nem sabia Talvez Que isso era Tão importante Para a tua vida Se você começar A olhar Na tua vida Você vai descobrir Que Deus Tem usado Pessoas Ao longo Da tua história Como instrumentos Da graça Dele Como cooperadores Dele Às vezes Até não Crentes Porque a palavra De Deus Vai dizer isso Que muitas vezes O injusto Está trabalhando E o Senhor Está fazendo Chegar A bênção Dele Na nossa vida Enquanto a gente Está dormindo Porque Deus Tem os seus caminhos De fazer isso Eu me lembro De um dos momentos Mais difíceis Na minha vida Com um senhor Libanês Que tinha Um depósito De malhas E eu queria Comprar As malhas Dele Para revender E eu não tinha dinheiro Eu queria que ele Me desse um prazo De uma semana Para pagar E eu cheguei lá Com aquele libanês E falei para ele Olha eu tenho esse projeto Eu faço isso aqui Mas eu não tenho dinheiro O senhor pode me dar Essa semana Com um prazo Me dar essas malhas Com uma semana De prazo Eu vou receber Vou fazer o produto Vou receber Vou dar de volta O seu dinheiro Ele olhou bem para mim Eu tinha Naquela época 16 anos de idade Cara de pau E eu cheguei lá E ele olhou para mim E falou assim Não conheço você Virou as costas Foi embora E eu fiquei desesperado E falei Senhor e agora O que eu vou fazer E o senhor fala para lá Insiste E eu fiquei o dia inteiro Falando com o homem Eu acho que ele cansou De me ver lá E depois de um dia inteiro Ele me fez o lote De camisetas Que eu ia estampar E disse assim Vai lá Vai lá Quero ver Aí me deu 100 camisetas Que eu ia produzir Vender Uma semana depois Eu tinha dado um cheque Para ele Que não tinha fundo Eu falei Eu não desconto Que não tem Eu vou vender Cheguei lá Trouxe o dinheirinho Na mão Entreguei para ele Peguei o cheque Aquele homem Olhou para mim E falou assim Agora eu conheço você Toda vez que você precisar Vem aqui Aí eu fui lá Toda semana Que eu vendia alguma coisa Eu ia lá E a mesma história Eu não tinha dinheiro Não tinha capital E ele disse assim Quanto você está vendendo Eu dizia Olha estou vendendo por tanto Está barato Eu fiz um bom preço para você O preço de mercado é tanto Você tem que vender com isso Mais o teu serviço Está perdendo dinheiro Aí ele começou a fazer os preços para mim Me indicar pessoas para eu trabalhar O homem nunca tinha me visto Deus colocou aquele homem na minha vida Para me abençoar num tempo difícil Você consegue entender? A economia do reino E olha Durante anos eu fiz isso Eu ia lá toda semana Aí ele chamava já para tomar chá lá no fundo da loja Para saber como é que eu estava trabalhando Mostra o teu produto Você tem que melhorar isso Tem que fazer aquilo Tem que diversificar aquilo outro Foi alguém que nem sabe Que me abençoou Talvez não tenha dimensão Do tanto que me abençoou Porque Deus está fazendo isso Na nossa vida Agora se ele está fazendo isso Na minha vida e na tua vida Como a gente considera Como um fato normal da vida Deus está dizendo Te escolhi para fazer isso Na vida de outras pessoas E na medida em que você tem A alegria de fazer essas coisas Deus vai deixando marcas de louvor Ao seu nome Na história das pessoas E Deus vai aumentando E Deus vai aumentando as oportunidades E Paulo está dizendo Exatamente isso para a gente Olha Presta atenção Deus É o Senhor E Ele que controla Essa economia Muitos de nós Chegamos onde chegamos Por causa de uma rede Maravilhosa De cooperadores A obra de Deus Só se realiza Mediante A graça de Deus Que também Se revela Na vida De inúmeros Cooperadores E a grande pergunta é E você? A quem Deus Tem dado a você A oportunidade De cooperar? Então coopera Você entende Que isso é uma responsabilidade Tua Na economia de Deus Deus colocou só você lá Para ser o instrumento dele Naquela hora Na vida de alguém E sabe Quando a gente compreende isso A gente vai descobrir Que nós somos semeadores Semeadores da palavra Semeadores do reino Semeadores do bem Na vida das pessoas E Nós somos pessoas Que semeamos Nos sonhos E propósitos Que Deus tem dado Para as pessoas Para os ministérios Para a igreja Para missões E nós não fazemos isto Porque Não temos onde investir Ou porque está sobrando A gente faz isso Porque a gente conhece A economia de Deus E conhece o rei E quando Nós aprendemos isso Nós entendemos Que nós somos Responsáveis Em investir Nos propósitos De Deus Que estão Fora do nosso controle Essa é uma coisa Interessante Eu gosto De investir Você também Naquilo que a gente Tem controle Eu vou ficar Eu vou Te abençoar Mas eu vou ficar Supervisionando A tua vida Para ver se dá certo Aí é mais fácil Para a gente Mas O que Paulo está falando É uma coisa Diferente Eu vou fazer Porque Deus mandou Eu vou fazer Porque Deus Tocou o meu coração Eu vou fazer Porque eu conheço O rei E o controle Não é meu E é problema De Deus E aí A gente semeia A bondade A gente semeia A graça A gente semeia Esperança A gente semeia A fé A gente semeia A recuperação Na vida das pessoas A gente vai ver Alguns que vão Cair Vão errar Vão fazer errado Mas isso não é Problema meu Isso é problema De Deus Que está trabalhando Na vida dessas pessoas E eu vou estar Ali como cooperador Dele Nesse propósito E aí A gente tem prazer De investir Nos ministérios De investir Nos missionários De olhar Para uma pessoa Que está passando Por alguma dificuldade Desinteressadamente Dizer Vou te ajudar E às vezes Não é uma ajuda Temporária Assim De um De um minuto De emoção Mas dizer assim Olha Eu vou te ajudar Durante tanto tempo E vai acontecer isso Como aconteceu Quatro anos Os cinco reais Com a dona Florentina Mas você não pode imaginar O que os cinco reais Significavam Não pelo valor monetário Mas para dizer assim O Deus Que pega uma mulher Tão pobre Tão carente Para tirar cinco reais Para me ajudar É o que vai me sustentar Pelo resto da vida Como pastor E se ele estava Com medo De ser pastor Ele disse Senhor Tu és Deus E eu vou aprender A confiar no Senhor Aqueles cinco reais Era um memorial De Deus Uma semeadura De graça Você está entendendo? A pergunta Que eu queria deixar Com você Nessa manhã Para a gente Encerrar esse culto Quem hoje Pode dizer Louvado Seja Deus E colocar O teu nome Pela sua vida Meu Cooperador Em Cristo Está entendendo? A quem hoje O Senhor Quer Levantá-lo Como cooperador E a grande lição Que eu aprendi Estudando esses versículos É que Deus quer Que eu Pascoal Seja sempre Um cooperador Do reino Não um cooperador Do meu reino Da minha área De influência Mas das vidas De pessoas Que Deus levantou E disse Desinteressadamente Vai lá E abençoa E quanto mais Eu faço isso Tanto mais Eu aprendo Da alegria de Deus Na minha vida Porque eu vou deixando Na vida Dos outros Marcas de louvor Assim como Na minha própria vida Eu tenho As minhas marcas De louvor Eu queria orar Com você Nessa manhã Não é fácil Ser cooperador Porque cooperador Significa Que muitas vezes O louro Da vitória Não é teu É do outro Você só cooperou Mas a benção De ser cooperador É que a gente Está participando De um projeto Maior Do rei A benção De deixar Uma marca De louvor Na vida Dos outros É que não Importa Se você está Presente Ou não Está presente Até se você Já subiu O céu Cada vez Cada vez Que alguém Lembrar De você Vai agradecer A Deus Pela sua Pela sua vida Então Nessa manhã Eu queria orar Com você Uma oração Desprendida Senhor Me ensina A ser cooperador E sabe Às vezes A gente fica Pensando Que não tem Oportunidade Não As oportunidades Estão sempre Diante de nós O que nós Não temos São os olhos Para vê-las Tem gente Pertinho de você Que precisa Da sua cooperação E às vezes Querido A cooperação É uma palavra Amiga A cooperação É a porta Da janela Ou melhor A janela Que no meio Da noite Se abre Mesmo que eu Esteja dormindo Só para chorar Comigo A cooperação Tem diversas Formas diferentes Mas o espírito É o mesmo Gente Desprendida Que quer deixar Uma marca De bênção Na vida Dos outros Por causa Da grandeza Do rei E vai fazer Parte dessa Economia Eterna Às vezes Começa Com pequenas Coisas Até com Alguns recursos Financeiros Às vezes Começa Com a liberação Do tempo Mas o que eu tenho Aprendido Na minha vida É que Todos nós Temos Facilidade De cooperar Em algumas áreas Da vida E temos Grandes Dificuldades Para cooperar Em outras E eu tenho Aprendido Assim O espírito De cooperação Ele nasce Primeiro Com as coisas Que são fáceis Da gente fazer E cooperar Mas elas Não podem parar No que é fácil Porque senão A gente não Constrói o espírito Da cooperação E aí A gente tem que Começar A crescer Pela fé Nas áreas Que são mais difíceis E a gente Vai fazendo Entregas E sabe O que é tremendo É que a gente Vê o resultado Disso Prático Concreto Na vida Das pessoas E aí A gente vai poder Orar Como Paulo Orou Toda vez Que me Lembro De vocês Eu louvo O meu Deus E o meu coração Se enche De alegria Porque Nós Somos Cooperadores Nos projetos De Deus Curva a tua fronte Agora para orar Começa agradecendo A Deus Por alguém Que você lembra Que foi cooperador De Deus Na tua vida Louva a Deus Por essa pessoa E diz Senhor Obrigado Porque Quando eu achava Que estava sozinho O Senhor Mandou essa pessoa Talvez ele Nem saiba Ou ela Nem saiba Da importância Mas o Senhor Sabe Bendito Seja o teu nome Aí você vai dizer Senhor Eu quero Me apresentar Para ser alguém Assim Na vida De alguém Tem coisas Para mim Que são fáceis E aí talvez Você possa dizer Olha Eu gosto De ajudar Eu gosto De arregaçar A manga E trabalhar Eu gosto Disso Mas eu tenho Muita dificuldade Nisso Naquilo E naquilo Outro Mas eu quero Ser um Cooperador Que descubra A economia Do reino E até Naquilo que é Difícil Para mim Eu quero Participar Com alegria Me ajuda Deus E sabe Senhor Aquelas Promessas Que o Senhor Fez A Paulo Começa A revelá-las Na minha vida Como concretas Para que A cada dia Eu me sinta Mais motivado E mais alegre De ser Um cooperador No reino De Deus Querido Senhor Escuta a oração Desse teu povo Nossa oração Minha oração Oração De gente Que te ama Mas que está Aprendendo A viver a fé Cada dia Ajuda-nos Senhor A sermos Pessoas Que deixam Marcas De louvor Por onde a gente Passa E ajuda-nos Senhor A sermos Cooperadores Cooperadores Do Senhor Do Senhor Na vida Das pessoas Pai Levanta Um exército De discipuladores Aqui nessa igreja Gente Que queira Cooperar No crescimento Espiritual De outros Que queira Investir Tempo Para ajudar A entender A tua palavra Mas mais do que isso A viver E tomar decisões Segundo a tua palavra Levanta 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 Discipuladores Aqui entre nós Ó Pai Levanta Entre nós Pessoas Apaixonadas Pela tua obra Não apenas A obra Que acontece Nas quatro Paredes Desse Templo O que tem A marca Registrada Do nosso Nome Mas que Senhor Se alegre Em ver O teu reino Crescendo E possa Orar Como Jesus Ensinou Que devemos Orar Venha O teu Reino Seja Feita A tua Vontade Assim Na terra Como no céu E possam Acrescentar Eu quero Ser cooperador Disso Senhor Eis-me aqui Ah Jesus Levanta No meio Da gente Gente boa Que tem Os olhos Para enxergar As potencialidades Do Senhor Na vida Das pessoas E tenho Alegria De ser Parte Desse projeto Começa Comigo Senhor Estou me apresentando Aqui Por favor Começa Começa Comigo Eu quero Ser assim Em nome De Jesus Mas eu sei Que tem mais Gente que quer Ser assim Também Por isso Dá-nos a alegria De ser Participantes Dos teus Projetos Aqui na terra E se tiver Algum projeto Do Senhor Quem sabe Na casa Do lado Onde eu moro Quem sabe Atravessando a rua Da minha casa Que eu não sei Eis-me aqui Senhor Pode usar-me Amém É aquilo que eu oro Em nome De Jesus O teu filho Amém E amém Fica de pé Dá a mão Para quem está Perto de você A gente vai Encerrar esse culto Quero convidar você Se você está na cidade E não vai viajar Hoje E puder estar Conosco No culto da noite Eu quero Continuar a falar Sobre Marcas de louvor E eu quero Falar sobre Os outros versículos Aqui em que Paulo vai falar Como as marcas De louvor Vão entrando Na nossa vida Eu quero dizer Para você Que Quando a gente Prepara o sermão A primeira pessoa A ser abençoada É quem prepara O sermão E esse sermão Tem abençoado A minha vida Então eu queria Convidar você Para daqui Hoje à noite Porque tem tanta coisa Tremenda de Deus Que a gente vai Falar sobre isso E eu queria Que você pudesse Participar conosco Tá bom? Adore ao Senhor Junto conosco Sejam cheios Nossos lares De alegria E canção Que a justiça Se espalhe Essa é a nossa oração Você lembra? Nas montanhas E nos vales E queremos Nossa voz De louvores Deixemos Toda a terra Todo o céu Brilha a nossa luz Brilha a nossa luz Nas trevas A olharmos para a cruz Tua glória Tua glória Enche a terra Como as águas Cobrem o mar Nas montanhas E nos vales E queremos E queremos Nos amores De louvores Recheremos Toda a terra Todo o céu Aleluia 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 Nas montanhas Nas montanhas E nos vales E queremos Nossa voz De louvores Deixemos Toda a terra Toda a terra Aleluia Aleluia Bendito seja o nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Aleluia Amém?